Oi crianças, como é que vocês estão? E aí gente, tudo bem com vocês? E aí gente, mais um sábado pra gente poder estudar um pouquinho sobre a Palavra de Jesus, né? É, isso aí. Hoje a gente veio trazer um tema que é muito comum. Importante a gente comentar as coisas. A gente hoje trouxe um tema que é assim, não é exatamente o Evangelho, né? Mas é importante que a gente comente pra gente ver o quanto que aplicar o Evangelho na nossa vida pode deixá-la mais leve. Exatamente. Pode deixá-la mais tranquila. E vamos deixar vocês curiosos um pouquinho com relação ao tema. E a gente primeiro vai fazer a nossa harmonização. Harmonização, isso aí. Com uma música muito legal que o tio Carlos e os meninos gravaram pra gente com todo carinho. Então vamos agora participar desse momento e depois a gente volta pra conversar sobre o assunto da aula de hoje. Isso aí, escuta só a musiquinha. Essa musiquinha é legal, ouve só. Vamos botar pra vocês aí. Escuta aí. Olá, pessoal! Como estão todos? Tudo bem por aí? Eu, tio Carlos, o Lucas e o Mateus. Oi! Esperamos que esteja tudo bem. Que bom que chegou mais um dia de evangelização. E hoje nós vamos cantar uma música que fala um pouco de como os ensinamentos de Jesus são mais importantes em nossa vida do que as coisas materiais, por exemplo. Vamos lá, meninos? Sim! Vamos lá, pessoal! Buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça Que as demais coisas você não há acrescentadas, aleluia, aleluia, aleluia Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra Que procede da boca de Deus, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ale Aleluia, aleluia Muito bem pessoal, que Deus e Jesus possam abençoar o nosso encontro de hoje As nossas semanas e as nossas famílias Um grande beijo, tchau, fiquem com Deus E aí crianças? Muito legal essa música, né? É isso aí, valeu a pena ouvir a musiquinha Agora já estamos harmonizados, devidamente carregados de boas energias Pra gente poder discutir o tema de hoje, que é consumir Esse tema... É um tema complexo Aí você fica assim, mas tio, assim, o que é consumismo? É tipo assim, ó, quando você vai nos lugares pra comprar Você compra só o que precisa? Sempre? Só compra o que eu preciso Não compro nada além do que eu preciso Nem sempre, né gente? Não, a gente confere, a gente também vai, às vezes não Vai pra comprar uma coisa, acaba comprando outra coisa A gente procura aí com a listinha Mas sempre vem alguma coisa além da listinha É, mas sempre vem Isso é uma coisa nossa que a gente tem que sempre tentar corrigir Pensar assim, cara Se eu olhar pro lado, olhar pra nossa vida Olhar pras coisas ao nosso redor Quanta coisa a gente compra, né? A gente traz pra nossa casa Sem necessidade Sem necessidade Não precisa ter aquele monte de coisa Então a gente passa num lugar Aí você compra só de olho Tipo assim, aquele doce Chocolate Ai, a tia sabe bem o que é isso É Você olha assim Eu não quero Mas você vai e compra Ou então, não sei A gente olha Um tênis que a gente gosta Acho legal, vai lá e compra Ah, pensa assim Será que dá pra comprar? Dá, dá pra comprar Aí vai e compra Aí pensa assim Poxa, tá chegando o inverno Eu bem que podia comprar um casaquinho Pra ficar melhor, né? Pra poder passar o inverno melhor Aí vai e compra um casaquinho Dois casaquinhos Três casaquinhos Compra mais uma calça Mais uma blusa Outra calça Aí vai e compra mais umas meias Um cachecol Mas quando você vê, você sai com metade da loja Isso não é legal Imagina, a gente tá exagerando aqui Mas assim Se desse, né? A gente ia sair comprando tudo E pensa só São coisas materiais São coisas materiais Chega o maior Aí vem o outro inverno Do ano seguinte Aí aquele monte de casaquinho De blusa Calça, não sei o que Tá tudo lá Aí você fala Não, eu vou comprar mais uma blusa Vira um ano, né? Então Então Esse acúmulo de coisas Que a gente veio discutir hoje Isso aqui é o consumismo Eu quero ir comprar Eu quero ir ter A gente vai conversar sobre isso hoje Vamos lá então Muito bem Então Nossa aula de hoje é Consumir Né? Esse tema Importante Da gente comentar Primeira coisa Vamos botar agora A nossa imaginação Pra funcionar Vamos lá Imagina só Que vocês estejam Numa loja assim Desse jeito Uma loja que tem Tudo 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 Imagina só Você pensar Olhar essa loja E pensar assim Cara, eu posso comprar Tudo que eu quero Aí dentro? Pode Eu vou ter dinheiro Pra comprar tudo Que eu quero Vai Você pode ter Todo o dinheiro no mundo Pra comprar Tudo que você quiser Nessa loja Que tem absolutamente Tudo Tudo Imagina tudo Ah, eu quero Comprar um helicóptero Tem Eu quero Comprar um milhão De ursinhos de pelúcia Tem Eu quero Comprar todo o chocolate Do mundo Tem Imagina só Uma loja assim Nossa, os jogos Imagina os jogos Celular Tablet Computador Tudo Tem tudo aí dentro Tudo, 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 tudo Tudo Imagina só essa loja Faz de conta que essa loja existe Tá? E você tem todo o dinheiro do mundo Pra você comprar tudo que você quiser Imagina só que legal Agora Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer Esse sonho Meio que Tornar uma realidade Momentânea Pra você agora Tá bom? Você vai fazer o seguinte Você vai olhar pra essa loja Você vai olhar pra essa loja E você vai Pensar em tudo aquilo Que você gostaria Assim Já imagina Imagina na sua cabecinha Como é que seria Como é que seria? Imagina Né? Imaginou? Já imaginou? Então tá bom Agora olha só Você vai pausar o vídeo agora Pausa agora Né? O vídeo E você vai fazer uma lista De tudo que você gostaria De tudo que você gostaria de comprar Nessa loja Então aquilo que você tava imaginando Você vai agora Botar no papel Pega aí Papel e caneta Pega aí Papel e caneta Sem preguiça Sem preguiça Vamos pegar Pra fazer Isso Assim Pai, mãe Eu preciso de um papel De uma caneta De um lápis De um papel Caneta De um lápis Pra poder fazer a minha lista aqui Tia Leandro Tia Patrícia Pediu Pra fazer uma lista De tudo que eu ia gostar De comprar naquela loja ali E eu posso comprar Tudo, tudo Tá? Então você vai fazer A sua lista agora Você vai parar o vídeo Não tem problema A gente espera Tá? A gente fica esperando você aqui Tá bom? Então pausa o vídeo Faz a listinha Tá? Com tudo, tudo Tá bom? A hora que você terminar Você Tum Aperta aqui o play de novo E continua o videozinho Tá bom? Beleza? Então tá bom A gente pode ir A gente tá te esperando aqui Muito bem Você fez a sua listinha? Fez a listinha? Direitinho? Tá tudo anotado? Gostou? De fazer? Gostou de imaginar? Quanta coisa que você Poder ter Hum Até a gente Nós queríamos estar Na aula presencial Pra gente ver O que que ia sair Dessas listas Nossa Essas listas iam sair Caco de panela Meu Deus do céu Ou não A gente se surpreende Tanto com esses meninos Pois é Já tivemos Várias oportunidades De ver Coisas maravilhosas De vocês escreverem Listas parecidas Com essa Mas enfim Gostou de fazer Essa listinha? Tá Agora nós vamos Uma outra parte Da atividade Importante que você tenha Feito a sua lista Se você não fez a lista Pausa de novo o vídeo E faz a lista Porque senão não vai ter Lógico Se não vai ter graça A gente continuar Tá Mas se você fez A sua listinha Então vamos em frente Agora você vai fazer o seguinte Você vai Riscar Da sua lista Você vai tirar fora Da sua lista Algumas coisas Tá Algumas dessas coisas Que você fez Ah tio Eu vou riscar tudo Não Não Vai riscar tudo Você vai riscar Só algumas coisas Primeiro Coisas muito caras Ou que você sabe Que os seus pais Não podem comprar Vocês vão pegar A lista toda E vocês vão olhar E vão falar assim Nossa Isso daqui realmente Eu abusei Isso daqui É um pouquinho caro É Eu queria comprar Dez prédios Eu queria comprar Uma praia Eu queria comprar Cinco helicópteros Queria um carro Grande 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 Você Risca dessa lista Risca da lista Tá bom Tá Então vai lá E faz isso Aí depois Você vai riscar Agora da sua lista Outra coisinha Quer ver Coisas que não Tem utilidade real Tipo Uma caneta Que pisca É Um unicórnio Amarelinho Com bolinhas rosas Que fala Russo Um tênis Que pisca Um foguete De água E bolinha Não sei o que Ele sai voando Coisas assim Sabe E não tem muita utilidade Você fala Pra que eu vou usar isso aqui Então Coisas assim Imagina Então o que tiver na sua lista Que não tiver muita utilidade Você vai Risca também Risca fora Tá bom Beleza Outra coisa Outra coisa que você vai Riscar da sua lista Coisas que você Quer ter Apenas Porque os amigos Ou os colegas Tem É Tipo assim Ah Todo mundo tem Um boné maneiro Que é Colorido Tem um desenho lá Que todo mundo usa Ah Todo mundo tem Eu quero ter também Ah Um tênis Que todo mundo curte E todo mundo tá usando Ah Um aparelho de celular Que é da marca tal Todo mundo usa Esse celular Eu quero ter esse celular Coisas assim Beleza Então tudo aquilo Que você só quer ter Porque seus colegas Ou seus amigos tem Você Pode tá fora Risca da lista Tá bom E por último Coisas que você deseja Só porque estão na moda Hum Entendeu Então aquela Ah Uma pulseira Colorida Que todo mundo usa Uma pulseira colorida Que ela é diferente Da marca tal E aí Tá na moda As pessoas estão Usando As meninas Querem um vestido Que é no estilo novo Que passaram a usar Desse jeito Tá na moda Quer usar Ah Os meninos Querem passar a usar Um tênis Que é De um desenho Diferente Tá na moda Todo mundo tá usando Tá na moda Quero usar também Uma camiseta Com um logotipo Tal Que tá na moda Usar Logotipo desse jeito Ou um desenho Desse jeito Coisas assim Então se você tem Alguma coisa desse tipo Na sua listinha Vamos riscar também Risca fora também Tá bom Risca fora Tá então Coisas muito caras Que você sabe Que não dá pra comprar Nem você Nem papai Nem mamãe Não tem utilidade real Pra você Tipo Pra que que eu vou querer Isso aqui Coisas que você quer ter Só porque os amigos Ou os colegas Têm Ou coisas que você quer ter Só porque tá na moda Né Se você tem Algumas dessas Esses quatro itens Aqui Né Você corta Na sua listinha Tá bom Beleza Agora vamos em frente Eu preciso disso aqui Pra ser feliz Eu preciso disso aqui Pensa bem Ó Isso aqui é importante Pra eu ser feliz Será? Né São coisas Será que você precisa? O que será que ficou Da sua listinha? Olhando o que tá na sua listinha O que ficou Você realmente precisa Do que ficou ali Pra você ser feliz De verdade Aí de repente Você pensa assim Ah tio Ah tia Eu não sei o que eu preciso Pra ter uma vida feliz E daí a gente tem Um outro pensamento Muito importante Que é isso aqui Ó O que que eu realmente Preciso pra ser feliz? É o boné? É a calça? É o sapato? É o celular? É o computador? São as coisas que estão Na moda agora? As coisas da moda Será? O que que é? Né Que a gente precisa Pra gente ser feliz De verdade Ah Eu preciso da minha casa Preciso fazer uma viagem? Preciso fazer uma viagem Pra muito longe Né Pra conhecer Aquele lugar maravilhoso Hum Será? E a minha casa? Eu preciso da minha casa? A gente precisa da nossa casa A casa é o lugar Onde a gente se sente bem Onde a nossa família Se reúne É o nosso lar Eu gostaria de incluir O meu lar Né Na minha listinha de coisas Que eu preciso pra ser feliz O meu lar Não a casa em si Mas o lar Ou seja A família junta Todo mundo bem Vivendo bem Em harmonia Tá perto das pessoas Que a gente ama Né Isso é importante Pra gente ser feliz Agora Ah O carro Eu queria ter um carrão Que fosse maneiro O carro O carro é importante Será? Poderia ser qualquer carro Desde que a gente pudesse levar As pessoas que a gente ama Desde que a gente pudesse usar Esse veículo Pra gente poder fazer Alguma coisa boa Pra nós Ou pra outra pessoa Entende? O que a gente realmente precisa É tipo assim São os bens espirituais É disso que a gente tá falando Então Querer aquele monte de coisa Material As coisas que a gente comprou Entrar naquela loja gigante Lá lembra que a gente falou Que a loja tinha de tudo Coisas materiais Que a gente poderia comprar Com dinheiro Agora E os bens espirituais? Esses que a gente só vai adquirindo Através das nossas ações Através dos bons pensamentos Através do nosso esforço Pela nossa evolução moral Pois é Esses são os que realmente Nos fazem feliz Sabe por que Que eles nos fazem feliz? Porque são aqueles Que a gente leva De volta Pro plano espiritual É aquele que deixa O nosso espírito bem É o que deixa O nosso espírito feliz De verdade E é o que a gente leva Na nossa bagagem Se a gente pudesse Botar tudo numa malinha Pra levar pro plano espiritual Seriam essas Esses bens Que a gente teria que correr Atrás pra ser feliz E quais são? Ah, a gente trouxe Alguns exemplos pra vocês Paciência Fé Paz Educação Estudo Bondade Respeito Humildade Perdão E tantos outros Que não estão aqui Mas que esses daqui Vieram só representar Né? É Esses aqui são alguns Né? Daqueles que a gente Traz aqui Ó No coração da gente Que são realmente As coisas que a gente Vai levar Quando a gente desencarnar Né? O que a gente fez De bom aqui Quais foram as pessoas Que a gente realmente Transmitir o amor Qual foi a caridade Que eu consegui fazer Pro meu próximo O que que eu realmente Consegui É Aprender O que que a fé Fez de diferente Na minha vida Né? A paz interior Que eu tenho Isso são coisas Que Gente Não tem preço Você deitar Botar a cabeça No travesseiro E dormir Porque quantas pessoas Compram, compram, compram Compram E depois tem que Tem que se virar Pra poder pagar Ou não tem dinheiro Pra pagar E fica sofrendo Por causa disso Porque o bem material Ele não vai te alimentar Ele não vai te satisfazer Ele Você vai comprando E você quer mais E você quer mais E você quer mais O que te dá Tranquilidade O que te traz A paz É você realmente Seguir O que Jesus Deixou pra gente E o que que Jesus Mais deixou pra gente Foi o amor E o exemplo De humildade O exemplo De que A gente não precisa Viver com muito A gente precisa Do necessário E o que você puder Se tá sobrando Vamos doar Vamos usar Pra que a gente Possa de alguma forma Ajudar o nosso próximo E foi o que a gente Falou lá no início Ah, vocês não tem nada Não Não é isso A gente também Tá nessa evolução A gente também Tá nessa caminhada A gente também tem necessidade De melhorar Tem coisas que a gente Não precisa E às vezes faz Como também tem coisas Que a gente fazia E que hoje a gente Já consegue não fazer Então isso É um dia a dia E cada um vai fazendo De acordo com a sua caminhada Não é que a partir de hoje Vocês vão falar Nossa, eu não quero mais nada Eu não vou comprar Não Tem coisas que você Precisa comprar Por exemplo Você vai pra escola Se o seu estojo Tá muito ruim Se você tem condição De comprar Você vai comprar um estojo Mas você precisa De dez estojos Não Você precisa de um estojo Computadorizado Que voa E produz tudo E aponta lápis sozinho Não Você pode ter um estojo Simples Que tem uma borracha Alguns lápis Caneta Algumas canetas Um jogo de lápis de cor Se vocês ainda Usarem na escola Aquilo que você precisa Pra escola Pra suas aulas Exatamente Sem aquele exagero Que às vezes Até assim Que às vezes A gente tem muito Porque a gente Também ganha Às vezes tem uma família Grande Então as pessoas Vão presenteando Você acaba ficando Com várias coisas repetidas A tia e o tia Não estão falando Pra vocês se desfazerem Das coisas O que a gente Quis trazer nessa aula Foi Será que vocês Precisam comprar Tanta coisa Será que o que vocês Têm Não é o suficiente Pra vocês serem felizes Foi essa Conversa Que a gente Quis trazer Pra vocês Uma reflexão Importante A respeito Do que a gente Precisa de verdade A gente tirar Um pouco Da nossa cabeça Essa coisa Da gente Precisa ter Ter Não é assim A gente precisa Mais ser Do que ter Como assim Tio Assim A gente precisa ser Mais paciente A gente precisa ser Mais bondoso A gente precisa ser Mais educado Ser mais humilde Perdoar mais A gente precisa Estudar mais Porque Olha só E o estudo é tão importante Kardec falou Amai-vos E instruí-vos Ou seja A gente amar o outro E a gente estudar Pra gente entender A gente precisa Ter uma fé melhor Precisamos respeitar O outro É isso que a gente Vai levar Perdoar Perdoar Jesus falou Perdoa Setenta vezes Sete vezes O seu irmão Se a gente conseguir Desenvolver isso Na nossa vida Já é grande coisa E tem tantas outras Coisas melhor Então é ser A gente precisa Mais ser do que ter Do que ter É isso aí E foi essa reflexão Que a gente quis trazer Pra vocês hoje De repente Vale a pena vocês Conversarem com o papai Com a mamãe Ver o que eles acham O que eles pensam Disso tudo Pra poder ter Uma conversa Em família E ver De repente Tem alguma coisa Que dá pra mudar Dá pra melhorar Bastante Algumas coisas Algumas coisas Que a gente pode Deixar De achar Que os nossos pais São obrigados A dar pra gente Porque a gente Vê que realmente Não vai ser isso Que vai fazer Nossa vida Ser melhor Né? O que vai fazer Ser melhor São os bens espirituais É isso aí Tá bom? Então Vamos fazer A nossa oração Na oração de hoje A gente resolveu Trazer pra vocês Uma oração Que vai ser De agradecimento Por tudo Que a gente já tem Já que a gente Tá fazendo uma aula Sobre consumismo De querer consumir De querer ter muito Às vezes A gente quer tanto Tanta coisa E a gente esquece De agradecer Pelo que a gente Já tem Né? E isso É o mais importante De tudo É a gente ser grato Né? Porque é por ser grato Que a gente pode A gente ter um coração Melhor pra poder Ajudar o outro E poder ter uma vida Um pouco mais harmoniosa E mais feliz Então a gente trouxe pra vocês A oração da gratidão Que é exatamente O que a música Que o tio Carlos Cantou falou, né? Buscar primeiro O reino de Deus E a sua justiça, né? Pois é E tudo mais Vos será acrescentado Exatamente Então é realmente Buscar em Deus Tudo que a gente Precisa Pra que a gente Se melhore É um dia a dia É um caminhar Mas acima de tudo Agradecer por tudo Que a gente já tem Agradecer pela nossa vida Pela nossa saúde Por a gente ter Condição de estar Conhecendo o espiritismo De estar crescendo De estar aprendendo E se melhorando É isso aí Vamos fazer a nossa oração Então Acompanha com a gente Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Então, crianças Mais uma vez Muito maravilhoso A gente fazer essa aulinha Com vocês Muito obrigado Vocês terem assistido O videozinho E espero que O que a gente ensinou hoje Entre no coraçãozinho De vocês Sim Nós esperamos Tá bom? Isso aí Um beijo Fiquem com Deus Estamos com saudades Fiquem com Deus Isso E até sábado que vem Até sábado Tchau, gente